A palestra Saúde e Qualidade de Vida nos dias atuais discute o conceito de saúde. O que é ter saúde? Seria simplesmente a ausência de doença? Não. Hoje a gente sabe que saúde é bem-estar biopsicossocial com qualidade de vida. E num mundo de hoje contemporâneo, com tantos estresses a que estão submetidos, como fazer para ter saúde? É exatamente isso que a palestra vai discutir. Legenda Adriana Zanotto